Para, 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 não acredito nisso, tá, não tô acreditando nesse negócio Eu, eu só vou falar, porque o público da outra vez disse que era pra falar É notícia Jason É brincadeira Maiara e Fernando Gente, Maiara e Fernando Você que põe nisso aqui Foi o Diri Foi o Diri, essa vez foi o Diri Notícia Isso é notícia? Isso é notícia? É notícia Se separaram, gente Se separaram internalmente pela décima vez E essa mulher aqui ficou na Pet A descer que eu tô sofrida por demais De novo, eu não acredito que pela décima vez termina o relacionamento de Maiara e Fernando Repito Pela décima vez termina o relacionamento do casal Mafe Chora meu, minha dona E ó, décimo relacionamento a gente sabe porque foi o cálculo feito pelos fãs O número é impreciso, ninguém sabe, né gente? Mas os fãs calcularam que até a última reconciliação, que foi em abril deste ano, soma é de nove separações Ou seja, com essa, dez separações do casal Mafe Lembrando, gente, mas olha só Falamos dele essa semana, né gente? Foram cerca aí de três meses, desde a última reconciliação até aqui Parecia que tava tudo bem Dia dos namorados, trocaram presentes Trocaram aquelas mensagens quentes Calientes, muito calientes na internet Tava tudo bem Postou foto dela dormindo Chamou ela de guerreira Depois que ela dormiu na live com ele, eu achei que alguma coisa errada tinha Nada vejo, o dia tava super carinhoso Foi, 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 foi Tinha algo errado ali E eu falei, eu sou uma quadrinha que até rádio comer um dia, que demora muito Eu falei aqui, não chega até outubro essa nova fase Que boca, Jujitsu É bocudo essa coisa E aí, o que aconteceu? Deu ruim de novo Olha, pra vocês terem uma ideia, eles nem se seguem mais nas redes sociais Fui lá procurar, não tem mais foto Não tem nada E essa notícia saiu na coluna do Léo Dias A surpresa veio na madrugada de quarta pra quinta, tá? E a informação foi confirmada na madrugada desta sexta agora, gente Nessa madrugada, por pessoas próximas ao casal Então parece que o negócio é sério mesmo A coluna do Léo Dias procurou a Maiara e o Fernando via WhatsApp Não responderam Não, se não, vou jogar malota Vamos fazer uma partida de sinuca? E essa, essa amiga fofoqueira Que falou da Maiara Que falou da Maiara, disse bem assim, ó Ela está sem tempo pra sofrer Mofa! Pergunta que não quer calar Desta vez, qual foi o motivo do término? Vocês têm algum palpite? Chico Então, por um problema de agendas, nós não estamos mais juntos Ah, mas aí, Judite Vou falar que eles nunca usaram essa desculpa Eles são muito sentimentais, né? Mas, ó Até então, segundo a coluna do Léo Dias Porque nós não temos tantas informações assim Mas, segundo a coluna, uma fonte contou pra ele, né? Que não teve nada, nada, nada Desse aí, que não teve nada dessa vez Eles se falaram na quarta E terminaram sem explicação Sem briga, sem grito E como a Maiara e o Fernando não se encontraram nos últimos dias A conclusão é que o término foi por uma ligação telefônica Ou por uma mensagem de texto Dizem as malínguas que ele dá sono nela Estão trabalhando demais, né? É, dá sono nela A Maiara disse que não chorou dessa vez Ficou calada e manteve a rotina de trabalho normalmente Só que, agora é aquela questão A segunda pergunta que não quer calar Quando voltam? Sabe por que eu digo isso? Porque os amigos garantem que eles se amam Que essa instabilidade emocional do Fernando Que é a grande questão dessa relação Mas ninguém duvida do sentimento de ambos Entendeu? Tá bom Alô? Hã? Sim? Tá bom Pois não? É do Ibama? Ah não, não é não do Ibama É da Funai? A Funai tá pedindo A Funai tá pedindo a roupa dos índios de volta Que tá fazendo falta É, é, a parada é chata É, Diego Vocês não gostaram do meu look? Tem um cocar Bonito, gente, ó Tem um cocar com a cabeça É moderno Sabe o que? A Andréia, acho que ela anda se inspirando na Galisteu A Galisteu está com os looks diferentes, né? Vocês estão parecendo mais a roupa da Kenda Se o céu se espalha na pele fazendo suar Se o vento é quente, bate, bate com emoção Te abraço, te roço, te estrego, te sujo A fruta é madurida, amor e não vai cair Vocês não gostaram, não? Ainda bem que a música ajudou ali no astral da Cecília Eu pensei que ela ia fazer a dança da chuva Sua conclusão já Muito chato Eu quero perguntar pra você Você fica sentida mesmo quando ele se sentiu? Ah, eu fico Você é triste, é? É mesmo? Ela chega a estragar os programas de rádio na redação que tem máquina Mas como é que você se chonou tanto no casal? É A Mayara não sentiu, gente Mas eu tô sentindo Porque eu acho que eles são tão fofos Ah, eu acho uma fofa Eles vão pescar Eu gosto Mas eles vão voltar, gente Vocês têm dúvida? Chega Chega Podemos ir pro próximo, diretor? Vamos lá Murilo Ruff Ruff É acusado de não